Eu afirmei ontem, olha aqui, eu afirmei ontem no programa da coisa e repito aqui, né? Morreu o pai do ministro, Leão Lima de Moraes, e certamente morreu muito orgulhoso do filho dele. Devemos a Alexandre de Moraes e a alguns outros ministros do Supremo, Alexandre, Gilmar, ali, os que estavam na linha de frente, quando na presidência do TSE, o Roberto Barroso, enfim, ao Supremo, a quase todos os Supremos, nós devemos a preservação da democracia brasileira com menos atropelos do que poderia ter tido sem essa atuação firme. Eu sempre digo que eu não acho que um golpe de Estado fosse viável no Brasil, isto não quer dizer que ele não pudesse ser desfechado, desferido. Sim, a questão é sustentar o golpe. Dar golpe é fácil, sustentar golpe é difícil. Só que se tivesse havido, as pessoas teriam morrido, teria havido um trauma danado, isso ter um custo gigantesco, inclusive econômico, teria, né? Por décadas. Então, nós devemos ao STF, ao TSE, e muito especialmente ao Alexandre de Moraes, a firmeza na defesa da democracia. Eu lamento que, passado um ano e cinco meses, um ano e seis meses dos trágicos eventos daquele 8 de janeiro, seja Alexandre de Moraes hoje alvo preferencial de setores importantes da imprensa que mais atacam o Alexandre de Moraes do que os promotores de fake news, do que aqueles que tentaram promover o golpe de Estado. Numa leitura absurda, distorcida, do que vem a ser liberdade de expressão, ou do que é a liberdade de expressão, e de supostos riscos que a atuação do Supremo traria para liberdade de expressão, ou supostas agressões ao devido processo legal. Acho uma leitura. Quando ela é feita de boa fé, absolutamente equivocada, beirando a estupidez, mas com alguma frequência feita de má fé, porque, na verdade, se está ligando já a atuação do Supremo Tribunal Federal, e isso tem sido cada vez mais comum, se liga a atuação do Supremo Tribunal Federal à própria atuação do governo Lula. E como há uma demanda, que eu chamo dos extremistas de centro, para encontrar o famoso candidato, o Dom Sebastião do centro, o mito do centro, aquele que vai salvar o centro, como esse delírio assim, porque não podemos ter a extrema-direita de Bolsonaro, nem podemos ter o Lula, uma Lula extrema-esquerda? Não, não é. Então, a partir daí, já esse conceito fica todo errado. E, a partir daí, o Supremo começou, ele próprio, a ser atacado, e, especialmente, Alexandre de Moraes. E, no geral, o ataque é ignorante, desinformado, de gente que não entende nada, inclusive, de processo constitucional. Ninguém é obrigado a entender de processo constitucional, ninguém é obrigado a entender profundamente de legislação, claro que não, a menos que vá escrever a respeito. Aí, sim. Aí, eu acho que teria obrigação. Ninguém é obrigado a conhecer medicina, menos que seja médico. Se vai se comportar como tal, se vai falar como especialista, se vai falar a outros, é preciso que entenda minimamente como funciona esse processo. O Alexandre de Moraes teve um trabalho central na defesa da democracia, e nós sabemos que a coisa é muito difícil. Uma das votações ontem, no Congresso, deixa isso claro. Veja, eu acho que a votação da Saidinha era absolutamente esperada. Inclusive, foi uma briga que nós falamos aqui, você deve se lembrar, eu disse para você, eu, no lugar do Lula, não vetaria, embora seja um absurdo, não foi isso? Eu falei isso aqui. Vai perder. Então, essa votação nem é tão importante. A outra votação envolvendo a LDO, foi um absurdo meter aquilo na LDO, mas também foi dito aqui, era irrelevante porque o governo já não financia aborto, invasão, mudança de sexo de criança, esse financiamento não existe, mas também ia perder. Agora, não ter conseguido derrubar aquele veto do Bolsonaro, e com aquele placar envolvendo fake news, aí sim, isso é grave. Isso é grave para o Brasil. meu título hoje, de madrugada no UOL, eu pergunto, e já falei ontem da coisa, eu digo, estão dizendo que o Lula perdeu. O Lula perdeu? O Brasil perdeu. O Brasil perdeu nas três questões. O Brasil perdeu nas três questões. Perdeu na questão da Saidinha, porque o resultado será pior, o que virá depois. Perdeu nessa questão do aborto, não sei o que lá, porque onde já se viu uma LDO tratar desse assunto, é uma degeneração do ponto de vista da técnica legiferante, e perdeu na questão das fake news. E perdeu muitas vezes, porque ao Congresso foi dado a prerrogativa que ele tem de regulamentar essa questão de fake news envolvendo eleições, que era especificamente envolvendo eleições, era o artigo 359-O do Código Penal que o Bolsonaro vetou, da lei de defesa do Estado Democrático. E aí, quando você vê aquele placar, 317 votos pela manutenção do veto, você vê o quanto a ideia de que fake news é liberdade contamina o próprio Congresso. Contamina o próprio Congresso. Os bolsonaristas, óbvio, porque eles vivem disso, eles precisam disso para existir, mas também outros. E, insisto, contamina articulistas. que vem, ó, mas o que é a verdade? Ó, mas o que é a mentira? Basta ler a lei, o que estava lá. Uma inverdade que prejudique o processo eleitoral. É claro. Primeiro que não há punição automática. Trata-se de um processo na justiça. Se se perceber que não, então não. Que foi um engano, então está lá. Né? Porque, a ser assim, daqui a pouco nós vamos perguntar, ó, o que é roubo? Ó, o que é homicídio? Ó, o que é não sei o quê? Engraçado que, quando é papunipreto e pobre, nunca ninguém pergunta, ó, o que é? Né? Então, essa, a manutenção desse veto, e, de novo, eu falo, hein? Eu, no lugar do governo Lula, não teria entrado nessa articulação também. Está precisando rever, sim, a coordenação política em algumas coisas. Que estão comprando algumas derrotas para o nada. Certas. Né? Mas, de qualquer modo, esse placar, 317, pela manutenção, é, do veto do Bolsonaro, a lei que punia fake news, ao artigo do Código Penal que punia fake news, com 139 só pela manutenção, pela derrubada do veto, isso indica a dificuldade que é combater fake news e o trabalho do tribunal. Porque, atenção, o Bolsonaro tem uma frase, ele participou lá de um evento, coisa, 2021, acho, ele participou de um evento do, do, prêmio Rondon, não sei o quê, e ele diz lá, com todas as letras, fake news é da vida. Fake news é um fato da vida. Não prospera. Como não prospera? Prospera. Prospera. O 8 de janeiro, em parte, é o prosperar de fake news. Mas aí, vieram com essa história, o governo quer criar o Ministério da Verdade e não sei o quê, que alguns idiotas passaram a reproduzir, alguns bolsonaristas enrustidos que não têm coragem de ao menos assumir que é bolsonarista, não é? Ou então, assim, eu sou tão antipetista que não me importa o Bolsonaro. Começaram a repetir essa porcaria, como se fosse haver processo automático e punição automática. Não há. Agora, à medida que o Congresso se nega a transformar fake news, e insisto, era fake news voltada para a questão eleitoral em crime, todo o trabalho fica com quem, Fabíola? Com a justiça eleitoral. Vai, vai ser a justiça eleitoral. de novo, a justiça eleitoral vai ter de agir. E vai ter de agir agora envolvendo também a questão da inteligência artificial. Então, o Congresso não faz aquilo que deve, não cumpre o seu papel, não faz o seu trabalho, admite que fake news possa não ser crime, ah, porque eu tenho muita dificuldade de saber quando é verdade e quando é mentira, então deixa para o tribunal eleitoral. que ainda terá uma composição respeitável. Ah, mas e daqui a pouco se for um tribunal eleitoral completamente dane-se, não estou nem aí, então aí não vamos para o vale tudo. Agora, a gente vê que quando a fake news incomoda interesses realmente desse ou daquele, se mobiliza. A gente viu o Luciano Hang. o Luciano Hang era do tipo que estava com a turma que chamava Globo de Globo Lixo. Estava lá domingo no Fantástico reclamando, dizendo, ah, não sou eu, estão fazendo coisa com o meu nome aí. Então, se votou em favor do banditismo, mas o eixo dessa conversa era Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes teve um papel importantíssimo, coibindo isso, mandando investigar, chegando aos alvos certos, salvando a democracia e salvando, inclusive, a liberdade de expressão daqueles que hoje o criticam e que, se o golpe tivesse dado certo, ou não estariam escrevendo, ou, quem sabe, estariam exercendo a sua real vocação, que é ficar de joelhos para o fascismo. É isso. É, e assim,